O que me faz decolar? É a morte. A morte. Eu cheguei a essa conclusão há pouco tempo atrás. A minha vontade de continuar fazendo coisas é uma vontade que vem desde criança, assim. Uma vontade de experimentar. O máximo que eu puder experimentar enquanto eu estiver aqui. Esse processo de automotivação, que eu estou o tempo todo querendo inventar coisa nova, e aí as coisas vão ficando um pouco opacas, aí você mexe de novo para encontrar brilho de novo nas coisas. Eu acho que vem do meu medo de não aproveitar meu tempo aqui. Agora eu estou experimentando ensinar, trocar com as pessoas, aprender. Eu acho que eu abro um pouco a minha vida para o meu processo de aprendizado. Eu abro a minha vida para as outras pessoas para falar do meu processo de aprendizado. Enquanto eu aprendo, eu estou compartilhando o que eu aprendo. Eu acho que, para mim, isso é o mais forte na espaçonave. Independentemente do que eu faça, sempre vai ter esse DNAzinho de mostrar para as pessoas como é que elas também podem aprender, né? Podem viver diferente, podem buscar fazer alguma coisa diferente. Acho que o mais forte hoje na espaçonave é isso. Tudo o que a gente faz, tudo o que eu faço lá com a espaçonave é para ajudar as pessoas a talvez encontrar essa pulguinha que não deixa a gente descansar no bom sentido, né? Não deixa a gente acomodar. Eu tenho um pavor de acomodação. E se a gente não olha para o lado, a gente não vê possibilidades que talvez fossem legais para a gente explorar. Improvisar é parte da gente. Não tem como viver sem improvisar. Não tem como viver sem rebolar. Não tem, né? Outro dia eu ouvi alguém falando isso, eu nem sei. Não é que as coisas saem do trilho, elas continuam no trilho, eu continuo andando, eu continuo vivendo. Mas a vida toma a gente de assalto. E aí essas coisas acontecem. E se elas acontecem, é preciso rebolar, é preciso improvisar, é preciso ajustar. E eu venho de um pensamento muito... Eu acho que como bailarina, eu venho de uma bailarina que estudou clássico, referências muito rígidas, muito próximas do que é o militarismo, por exemplo. Eu tenho um pensamento um pouco cartesiano, às vezes, assim, né? Ou está certo ou está errado. Ou está mal feito ou está perfeito. E a minha jornada tem sido também descobrir que existe o cinza. E que tudo bem encontrar o cinza. E que existem vários tons de cinza. Sem parafrasear, já era parafraseando o filme. E esses tons são boas, assim. Não é que eu saí do trilho, é que o trem está andando de um outro jeito. Que é lidar melhor com as imperfeições e com as improvisações que são necessárias para viver. Improvisação é a vida, né? A gente não vive sem improvisar. Qual o peso do dia a dia da gente? O tempo todo no dia a gente está improvisando. Sei lá, acabou açúcar, você bate no vizinho e pede açúcar. Ou acabou açúcar, você resolve experimentar o café com manteiga. Eu tomo café com manteiga, eu adoro. Desde a infância. Então, a gente faz isso o tempo todo. Improvisar. A gente acha que não. Mas a gente improvisa e a gente cria as coisas o tempo todo. Ser criativo, buscar uma via que é fora do normal, se é que essa palavra existe, significa para mim ser autêntico. E dar espaço à minha autenticidade, respeitar a minha autenticidade. Em vez de não fazer alguma coisa porque eu me preocupo pelo que vão pensar, ou por como eu vou ser julgada, ou qualquer coisa assim, eu prefiro tentar fazê-la. Claro que tem hora que eu também caio nessas armadilhas. Mas eu tento ser criativa como uma expressão de mim mesma. Qual que é o meu caminho mais autêntico? Qual é o melhor jeito de eu me expressar no mundo que é meu? E não o jeito que alguém me falou que era o jeito certo de se fazer alguma coisa. Então, para mim, criatividade e autenticidade são irmãs gêmeas. Eu sei que elas estão muito próximas um ano como a da outra. Do momento em que você acorda ao momento em que você vai dormir, a gente tem oportunidades de ser a gente mesmo o tempo todo. Só que aí a gente vai para a academia, todo mundo vestido daquele jeito e a gente veste daquele jeito. Aí a gente vai para o trabalho e todo mundo se comporta daquele jeito dentro de um ambiente de trabalho específico. E a gente também. Então, a sociedade é a gente. Nós somos a sociedade. Então, a gente faz isso com a gente mesmo. E o mais legal, eu acho, de ser autêntico é emanar autenticidade e permitir que as pessoas ao seu redor sejam autênticas também. Não que as pessoas precisem dessa permissão. Mas no momento em que a gente começa a agir com mais autenticidade, as pessoas reagem a gente também com mais autenticidade. E vira uma rede autêntica de gente tentando ser elas mesmas. Então, eu acho que é um ótimo jeito do mundo ser melhor. Se todo mundo tentasse ser mais o que sente que deve ser, o mundo seria um lugar muito mais legal de se viver, eu acho. Então, acho que isso é parte do mundo. Eu não gosto muito da palavra propósito. Eu acho que ela pesa. Mas isso é um pouco parte do que eu tento fazer no meu dia a dia. E que eu vejo um pouco uma jornada desde sempre. São esses momentos de yin-yang. Eu só cheguei aqui agora porque eu vivi um momento não sendo eu e eu vi como isso não era legal para mim mesma. Eu acho que o que mais me interessa no processo de empreender a criatividade ou de criar com o empreendedorismo é a conciliação entre a razão e a emoção. Eu acho que para mim isso é o mais legal de tudo. A gente passou por um processo em que a gente compartimentou as coisas. E aí a gente passou a viver eu sou só o médico, eu sou só o engenheiro, né? A gente passou, a gente começou a se taguear, opa, perdão. A gente começou a se colocar etiquetas e a gente passou a fragmentar o nosso próprio cérebro. O empreendedor criativo, ele é capaz de equilibrar essas duas coisas. Ele pode fazer isso, ele pode trabalhar por propósito e ao mesmo tempo ser bem remunerado por isso e viver disso e encontrar um jeito de que o trabalho dele impacte as pessoas e ele consiga viver disso. Ele pode planejar, mas ele pode abandonar o plano se não fizer sentido para ele. Então essas duas esferas nossas que na verdade a gente nasceu assim fazendo essas duas coisas ou sei lá, a gente pelo menos culturalmente a gente chegou num ponto em que a gente fazia as duas coisas como é falado dos multipotenciais, né? Sei lá, um Michelangelo, o cara, o que ele era? Ele era pintor, ele era inventor, acho que matemático, sei lá. Olha, coisas que a princípio não se misturam, né? A gente começou a separar essas coisas e para mim o mais legal do empreendedorismo criativo é que a gente junta de novo essas possibilidades. Eu posso sim falar de números se isso for importante para a minha vida, eu posso criar, eu posso inventar coisas, eu posso vender, eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo porque aqui dentro dessa cabeça já existem todas essas habilidades ou pelo menos todas essas capacidades. Eu posso aprender a fazer. Eu acho essencial para o inovador, para alguém que está tentando fazer diferente, para alguém que tem que tentar agir com criatividade, abandonar preconceitos. Porque como inovadores, a gente precisa ser capaz de mergulhar em mundos diferentes. Porque se eu só mergulho no meu mundo, no meu universo, eu vou repetir exatamente aquilo que o meu universo faz. Se eu, pelo contrário, passeio por outros universos e observo outros universos, e aí pode ser tanto do ponto de vista pessoal quanto do profissional, eu vejo o mundo a partir de um ponto de vista mais diverso e mais autêntico também. E aí eu consigo conectar pontos. Então o inovador, ele é um cara que é capaz de juntar mundos que são, a princípio, não comuns. Aí eu pertenço. Quando esse algo, esse mundo, esse universo me permite ser quem eu sou. Pelo menos a partir do meu ponto de vista. eu me sinto bem no ambiente, eu me sinto relaxada, pertencendo se aquelas pessoas, se aquele universo me permite viver do jeito que eu quero viver. Meu objetivo, meu... meu... meu goal é plantar uma sementinha em alguma coisa que possa em algum momento germinar e ajudar essa pessoa a ver o mundo de um jeito diferente. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto